Por que está fazendo isso, Bob? Por quê? Por quê? Ouviu isso, Ray? Ela quer um motivo. Pânico teve enredo? Não. Eu sei o que você fez no verão passado. Fazia sentido? E a sequência com aquele gordinho jamaicano? Ah, que vontade de matar ele. Ele é o mal escolhido, Bob. Que tal esse motivo? Falta de sexo. Pode causar sério desvio comportamental. Eu pensei que você me amasse. Eu amei, gata. Eu amei. Mas a abstinência faz a gente descobrir coisas novas. É isso aí, Cindy. E eu sou gay. E caso não tenha notado, o Ray também é. O quê? Eu não sou gay. Claro que é. Me levou àquela boate. Ah, porque tocava música maneira. E a sua viagem a São Francisco? Só foi pra fazer compras. Mas você fez amor comigo. Não, 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 não. Na verdade, você deu porque você...